A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34 Naquele tempo um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este Ouve o Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma De todo o teu entendimento e com toda a tua força O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre Na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Que beleza poder dizer a alguma pessoa que ela não está longe do reino de Deus Que coisa linda Descobrir essas sementes do verbo de Deus plantadas por onde quer que nós passemos Nas perguntas, inquietações, questionamentos, provocações vindos das pessoas Pode haver a semente do reino de Deus Nosso Senhor foi capaz de identificar na pergunta feita por aquele homem Exatamente essa procura da verdade E o que ele fez? Na resposta de Jesus Coloca aquele homem que dialogava com o Senhor E todos nós no rumo certo Ficar no essencial Não buscar para a nossa prática religiosa Alguns penduricalhos Que às vezes as pessoas inventam por aí E que são puras manias Purificar-nos de coisas que não fazem parte Da visão autêntica da nossa fé E ao deixar-nos purificar pela graça do Espírito Santo Nós poderemos dar testemunho De uma vivência autêntica Reta, séria Daquilo que nós recebemos do próprio Senhor É palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto